Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você triste não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Dormir, mas a saudade não me deixa É meia noite outra vez que estou chorando Esta carta manchada de lágrimas Mais uma vez vai lhe dizer Que estou morrendo apaixonado por você Agora! Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você triste não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta E que mais? Vamos escrever! Vamos escrever! E que mais? A última carta A última carta É o que é amor!